Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta do A4T3 aqui no canal do Aka. Vamos continuar nossa campanha. E no último episódio, nós fizemos muita coisa no último episódio, né? Vamos lá, deixa eu tentar recapitular rapidamente aqui com vocês. Primeiro, nós organizamos nossa fazenda, organizamos aqui um local onde os animais vão ficar. Inclusive, deixa... Eu acho que eu não vou ter mais portas, né? Ah, eu não tenho portas, ok. Vamos... Outra coisa, antes de eu fazer isso, deixa eu já mostrar. Não, vou fazer agora porque senão eu vou esquecer, galera. Vou clicar aqui em Work Orders, vou clicar aqui. Vou clicar aí. Rock Door. Eu quero fazer... Uma Rock Door. Ótimo, ok. Quero fazer uma pra colocar aqui, perfeito. É isso. Vou fazer porque senão eu vou esquecer. E agora eu explico porque aquilo ali deu certo. Então, fizemos nossa fazenda aqui, fizemos isso aqui. Verificamos que o nosso estoque aqui de sementes não está vindo sementes pra ele. E vocês me disseram aí nos comentários o porquê. Sim, faz sentido. Na verdade, é porque o estoque principal está estocando as poucas sementes que faltam. Elas estão aqui, ó. E o fato é, se está aqui, não está em outro lugar. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos vir aqui. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui, ó. E vou colocar ali, ó. Vou colocar essa opção. O que é essa opção? Essa opção vai dizer o seguinte. Determinados estoques vão fomentar, vão colocar os itens aqui. É basicamente isso que a gente quer. Então, vou clicar aqui e agora eu vou lá no estoque principal. E vou clicar nele. Pronto, ok. Então, o estoque pile, ele vai dar itens pra esse lugar. Assim, as sementes vão ficar lá e não guardadas aqui da maneira que nós gostaríamos. Isso aqui é uma das coisas. Então, perfeito, ok? Isso aí já está ajeitado. Nós também ajeitamos vários workshops, né? Nós temos carpintaria, nós temos várias outras coisas aqui. Mas o principal, pessoal, na minha opinião, é que nós arrumamos a tombe, enterramos aqui o Urist, nosso antigo Expedition Leader, que chegou aqui, cortou a árvore e morreu. Literalmente foi isso. E também nós fizemos aqui os dormitórios, que eu fiz no tamanho errado, né? Sabe, sei lá por quê. Fiz no tamanho errado esse aqui de cima. Para os nossos nobres. Então, os nossos nobres, eles têm dois dormitórios aqui maravilhosos. Depois a gente vai fazer em grave e tudo mais aqui. Por enquanto, deixa dessa forma aí. Eles já estão felizes. E por conta de nós termos feito os dormitórios aqui para os nossos nobres, o que acontece, pessoal? Nós setamos aqui justamente uma pessoa para ser um manager. E uma vez que nós temos um manager e temos o dormitório para ele, temos ali tudo setado, a salinha de estudo dele, de trabalho e tudo mais. Nós podemos dar ordens agora. Nós podemos ter acesso a esse menu de ordens aqui, que sinceramente é o melhor menu já inventado do universo. Basicamente, quando eu coloco um item aqui, o manager vai receber isso. Daí ele vai falar com alguém que faz portas. Vai chegar nesse alguém e vai falar, olha, constrói uma porta aí para a gente. E é isso que vai acontecer. Inclusive, eu quero acompanhar aqui o manager. Quem que era o manager? Era o Vradmir, né? Vamos pegar ele aqui. Eu quero acompanhar ele para vocês verem como que funciona, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho, deixo isso aqui dessa forma. Mas antes de continuar, pessoal, eu gostaria de te convidar a participar do meu canal de programação, onde você vai encontrar muito conteúdo sobre programação, desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de software, tudo colocado aqui. Tem um curso completo de programação para iniciantes, se você quiser dar uma olhada lá, totalmente gratuito, você pode dar uma olhada. E se você está assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, muito em breve, vai estrear uma série de semanas full stack aqui, onde nós vamos construir uma aplicação completa, uma rede social, que é um clone do Twitter, bem interessante, que eu chamei de Z. É muito legal, essa aqui ficou muito bacana mesmo. Nós estamos utilizando aqui várias das melhores tecnologias utilizadas de hoje em dia. Tenho certeza que a quantidade de conteúdo que você vai ver nessa semana é imprescindível, tá, galera? Se você quer entrar nesse meio, cara, dá uma olhada, porque vale a pena. Já clica lá em receber notificações aqui, para quando esses vídeos saírem, você conseguir acompanhar a série. Outra coisa, se você quer se profissionalizar de fato, dá uma olhadinha no meu curso de Jornal Programador, eu vou deixar o link aí na descrição. Nesse momento as matérias estão encerradas, mas depois da semana full stack lá, eu vou abrir as matérias, vou abrir uma turma, e essa turma você vai poder se inscrever e conseguir ter acesso a todo o conteúdo aqui do curso, pessoal. Esse curso aqui é para quem não conhece nada de programação, até se tornar um profissional de verdade, juntando teoria e também aquele conteúdo prático, aquele conteúdo mais técnico de framework, e ferramentas que você precisa para se diferenciar no mercado de trabalho. A ideia é que você entre sem saber nada e saia com mais conhecimento do que um júnior comum aí do mercado, tá? Dá uma olhadinha que vale muito a pena, de verdade. E agora, pessoal, vamos despausar aqui? Eu quero que vocês venham, olha só, ele está preparando um raw fish, geralmente ele vai falar lá com alguém que prepara portas, ele vai dar a ordem para esse alguém preparar as portas, certo? Eu espero, deixa eu ver... Ah, não, já tem um cara aqui fazendo, então não chegou a acontecer isso. Mas o fato é, sem o manager, a gente não consegue fazer muita coisa, tá, galera? Agora uma coisa que eu queria realmente colocar aqui, galera, é o seguinte. Vamos lá, eu preciso de uma ordem aqui bem grande, olha só. Tinha um botão que apertava no maisinho aqui, eu não me lembro mais o comando. Era O-N? Não, era O... Acho que era N mesmo para New Order. Só que agora o N abre lá aquele outro lugar. Quase certeza. Bom, whatever, agora a gente clica aqui, é isso. Eu vou colocar aqui, pessoal. Eu preciso de beans, tá? É, wood, wooden, bean, exato. Beans são caixotes. Caixotes, eu consigo reunir um monte de itens dentro dos caixotes. Caixotes e barris são coisas essenciais para qualquer um que trabalha aqui com Dwarf Fortress. Então, eu quero... Vamos fazer aqui de cara, pessoal? Vamos fazer aqui de cara? Deixa eu pensar. Talvez 50 beans. Acho que 50 beans não é uma ideia, tá? A gente usa bastante. E vamos fazer aqui também... Vamos ver se seja um exagero. Vamos fazer 25 beans aqui. Vamos fazer aqui também barrel. Wooden barrel, por favor. Wooden barrel. Perfeito. Vamos fazer aqui o wooden barrel. E também 25 deles. Deixa eu só me lembrar. Ah, eu acho que não tem rock beans, certo? Ah, não tem não. Até onde eu me lembro, não tinha mesmo. Então, essas coisas aqui são coisas insanamente necessárias. E eu estou pensando o que nós vamos fazer de craft por enquanto, pessoal. Por enquanto, eu não tenho ideia exatamente se a gente vai fazer craft mesmo ou vai ter outra coisa. Só que eu quero mostrar uma coisa aqui que eu preparei para vocês. Olha só. Justamente... Cadê? Aqui. Eu estou fazendo a zona onde vai ser a nossa cozinha, tá, galera? Isso aqui vai ser um projeto bem grande. Deixa eu, inclusive, tirar isso aqui. Para que ele não cave esses lugares aqui, tá? Deixa isso aqui dessa forma e depois a gente conecta tudo aí. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero que ele faça a parte de cima aqui para que a gente coloque os steels aqui de uma vez por todas. O que são os steels, pessoal? É justamente para fazer bebida. A gente está quase sem bebidas aqui, tá vendo? Duas bebidas só. Isso é bem ruim. Isso aqui é um problema que a gente tem que ajustar imediatamente. Peguei gypsum, ok? Acho que aqui já dá para a gente fazer uma coisa. Vamos aqui em B, workshops. Vamos aqui em farming. E vamos colocar aqui também... Cadê? Steel. S-Steel. Ah, eu preciso cortar isso aqui. Esse pedaço que eu preciso cortar. Filho da mãe. Por favor, alguém venha quebrar aquilo ali. Não, não sobe. Vai aqui para baixo. Termina aqui. Meu filho da mãe. Esse cara aqui parece ser um pouco mais empolgado a minerador do que o outro, né? Isso aqui já vai ser o suficiente? Já vai ser. Perfeito, ok. Então aqui no meio vai dar um. Vamos lá. B, workshop. Farming. Vamos aqui com Steel. Perfeito. Eu quero uma exatamente aqui. Legal. Faz aí de Mudstone, que a distância está menor mesmo. E Dolomita, vai? Dolomite. Dolomita, não. Dolomite. Isso que alguém faça isso aqui imediatamente. Aparentemente esse cara aqui está carregando o que a gente precisa para fazer a Steel. Certo? A gente tem uma bebida só no estoque. Muito ruim. Perfeito, ok. E aqui eu vou colocar simplesmente Brewing from Plant. Eu vou colocar para repetir para que seja feito imediatamente. Vamos ver se alguém vai vir fazer. Pronto. Aqui, ó. O Tássio Henrique é o nosso cara. É o cara que está fazendo a parada para a gente. Pegou alguma coisa lá. Pegou um barril também, porque ele tem que guardar no barril, né? Importante. Sem barril você não consegue conservar a bebida. Save the game. Primeiro save, então eu tenho que fazer o trade depot. Provavelmente o nosso primeiro comércio vai ser terrível. A gente não vai ter muita coisa para trocar. Mas é a vida. Tomar um Tássio. Olha só. Plump Helmet. Vários Plump Helmet Spawns aqui. E Dwarven Wine. Fazendo vinho aqui, finalmente, galera. Agora sim, tá? Agora sim. Agora temos bebidas. Estava preocupado com isso, tá? Anões sem bebidas são anões extremamente rabugentos. Alguém se tornou bookkeeper, ok? Já sabia disso. E também fizemos a porta. Então, com a porta nas mãos agora, vamos colocar ela aqui, pessoal. Olha só. Vamos colocar essa portinha aqui. Coloca a bullshit door. Perfeito. E aqui dentro, vamos colocar justamente uma zona aqui. Eu consegui. Eu quero penpastry. Vamos colocar essa zona aqui. Perfeito. Vamos aceitar. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos trazer os porcos. Importante. As galinhas. E tá ótimo, né? São animais que podem viver aqui embaixo. Ok. É isso. Certo? Certo. Ok. Perfeito. Deixa eu ver aqui. O meu dito foi um plant. Deixa ele fazer um pouco mais aí. Por enquanto tá tranquilo. A gente vai ter um monte de spawns, um monte de coisa aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Eu quero mais alguns workshops. Farming. Eu quero mais alguns steals. Cadê? Eu quero uma aqui. Fazer de dolomita. Ó. Caramba. Por que que deu de novo? Vamos lá. Farming. Steel. Eu quero isso aqui. Não tava ativo. Eu quero mais uma aqui. Certo? Dolomite. Perfeito. Quero três aqui pra gente fazer brew. Não quero ter problemas com fazer brew. Aqui atrás eu quero fazer um estoque de bebida, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Aqui atrás a ideia, pessoal, é o seguinte. Vamos montar esse estoque aqui. É um estoque gigantesco. Vamos aceitar isso aqui. Isso aqui é um customizável. Por quê? Porque eu quero só bebidas aqui. Que eu consegui achar. Deveria tá em food. Foods, não. Millet, fat, bass. Não, não, não. Cadê? Ok. Drink. Tem animais também. Meat. Pode ser. E... Leite aqui também. Pode ser. Pode ser. Tirar o leite. Vai ficar melhor. É. Lá em cima vai ficar melhor. Leite aqui não. Tá? Todo esse restante sim. Certo? Acho que tá ótimo. Acho que eu não errei em nada, pessoal. Distract. Eu não quero nada aqui de distract. Eu acho. Acho que tá ótimo. Ok. É isso mesmo. Exatamente isso. Eu adoraria que tivesse Max Barrels aqui. Eu vou ter que fazer muito mais Barrels do que só isso aí que a gente tem. Eu tô com dois carpinteiros, né? Wooden Barrel. Bean. Wooden Barrel e Bean. Perfeito. Ok. Então, por enquanto, tá tranquilo. As coisas estão até divididas. Deixa eu minerar essa parada aqui agora. Deixa eu minerar aqui também. E tá perfeito, né? Eu quero. Então, esse lugar aqui é a nossa cozinha, tá? Aqui eu vou colocar um lugar pra preparar comida e outras coisas aqui que nós precisamos na cozinha no geral. Achei que tava despausado, mas não tava. Minerário também. Não tem nada pra gente capturar. Tá tranquilo. Consegui pegar carvão. Carvão vai ajudar bastante a gente na nossa brincadeira aqui. Mas a gente tem bebida aqui, né? Ok. Perfeito, galera. Então, o básico aqui nós já temos. Uma coisa que eu quero fazer antes que eu me esqueça, tá? Vamos construir nosso Trade Depot aqui. Agora, um... Aqui, pronto. Quase errei o tamanho por pouco aqui, né? Tá, vamos colocar o Trade Depot aqui. Só que eu gostaria que fosse Dolomite, pra ser muito sincero. Dolomite tá longe. Tem lá em cima aqui do lado. A gente vai fazer Dolomite, né? Olha aí. Pronto. E eu quero justamente fazer isso. Fazer isso e tirar essa parte aqui. Perfeito, ok. Legal. Isso aí vai ficar bem bonito aqui. Essa entrada aqui do Trade Depot. Eu vou querer colocar uma... Bom, tem bastante coisa ainda pra gente fazer. Aqui nos workshops, galera. Antes que eu me esqueça, tá? Seria bem interessante começar a pensar. Eu quero colocar um Stockpile aqui embaixo. Conectando esses caras do material que eles precisam, tá? Então, por exemplo. Aqui eu tenho o Stone Workshop. Debaixo dele, eu adoraria ter justamente um estoque de pedra. Acho que deu pra entender, né? Então, a ideia é que aqui, até aqui, seja um estoque. E que a descida pro estoque seja aqui, por exemplo. A ideia é essa. Então, eu vou ter vários estoques desconectados aqui um do outro. Mas vão ser coisas específicas pros workshops logo acima. Acho que isso aqui é uma ótima ideia. A mesma coisa aqui. E aqui nós vamos ter... E aqui nós vamos ter... Quatro, né? É aqui? É isso. Perfeito. Daí eu faço um estoque no meio aqui. Isso aqui ficou bem legal, né? Acho que isso aqui fica bem legal. A mesma coisa aqui. Perfeito. E aqui eu quero... O que eu tenho aqui pra gente guardar madeira. Certo? Certo? Perfeito. Ok. Maravilhoso. Isso aqui vai dar uma otimizada no nosso processo de produção aqui. Perfeito. Ok. Deixa essa galera fazer o que eles têm que fazer. Deixa eu me lembrar... Aqui ainda não foi cortado as árvores. Isso é um problema. Eu realmente preciso ajeitar aquilo ali. Porque eu não quero ninguém... Quer saber? Eu quero fazer... Rock Hatch. Consigo fazer? Cover. Eu quero fazer quatro. Faz quatro desses aí que eu vou colocar esses covers aqui. Pra gente não ter problema. Caso isso aqui seja invadido, a gente consiga... Nos proteger de alguma forma. Acho que essa não é uma ideia. Não, galera. Espero que a gente não seja invadido, pra ser muito sincero. Mas se for... A gente consegue se safar. Todo mundo tá ocupado, né? Incrível. Ai, galera. Muito bom. Vamos procurar aqui o nosso caçador. Vamos ficar com ele um pouquinho. Vamos ver o que ele tá caçando. Ele tá caçando alguma coisa. O que? Não temos a mínima ideia. Mas quem sabe, eventualmente, ele consiga pegar alguma coisa ainda. Isso aqui é uma colônia de abelhas. Ter uma produção de mel não é uma ideia, tá? Produção de mel é excelente, na verdade. Ok. Ou não. Ah, não. Tudo bem. É a Supply Caravana que tá querendo... Negociar alguma coisa. Ufa. Menos mal. Por um segundo, eu... Comecei a me preocupar. Tá. Pera. A caravana tá aqui. Isso aqui não foi construído ainda. Tá sendo construído, né? A gente tá construindo... Construindo o trade pool na hora. No momento certo. Perfeito. Vamos clicar aqui. Galera tá vindo. Liação. De algum lugar que eu deveria ter lido e não li. Vou olhar aqui. Ah, arrivals. Não. Trade. Tá. Mas eu quero saber de onde você veio. I don't know. Agora ele foi. Whatever. Quando ele vier conversar, a gente descobre de onde ele veio. Vamos ver. Seria importante que algumas coisas fossem trazidas pra cá. Agora, o que que eu vou... Negociar, galera? Não tenho a mínima ideia. Me dá só um segundo. Deixa eu ver. Bom, galera. Eu ordenei que algumas coisas fossem trazidas pra cá. Praticamente nada, pra ser muito sincero. Pelo menos temos um mercador agora, né? Ele deve tá chegando aí com... Com os itens dele. Ok. Olha só. O mercador ele tá chegando lá. Provavelmente ele trouxe bastante coisa. Por isso que a gente não vai conseguir comprar muito. Afinal de contas, não conseguimos nos preparar direito aqui pro comércio, né? De qualquer forma, eu pretendo negociar aqui de alguma forma com esses caras, tá? Vamos aqui em Diplomacia. O Expedition Leader, o Akali, Istambul, encontra-se com o Outpost Liaison com o Olan Festurist. Olan Festurist, eu sou o seu liaison das Mountain Homes, ou seja, lá da nossa casa, né? Vamos discutir a nossa situação. Beleza. Não tem muito a compartilhar. A informação foi adicionada lá no Word Info Civilizer, depois a gente olha. Aí ele tá perguntando, o que você gostaria que a próxima caravana trouxesse? Eu poderia... Provavelmente eles vão cobrar um pouquinho mais por esses itens, né? Afinal de contas, a gente tá pedindo. Vamos pedir aqui, pessoal? Acho que couro não é uma ideia. Eu não tinha um botão pra... Ó. Eu jurava que tinha um botão que a gente conseguia... Marcar um monte de coisa de uma vez. Vamos pegar Cloth também, pra gente não ficar perdendo com isso. Cave Spider Silk, isso aqui é interessante. Crafts, eu não preciso de nada. Madeira também não. Metal Bars, a gente pode pedir um pouco de Iron Bars. Sempre é uma boa ideia. Gemas, a gente tem um monte. Stone Block, a gente tem um monte. Sementes, a gente pode pedir sempre Plump Helmet. A gente pode plantar isso, vale a pena. Vamos pedir Cave Wheat, também não é uma ideia. Wheat Pod. Vamos pedir também Pig Tail. Tá ótimo. Sementes a gente quer de todos os tipos. Todas as outras coisas não precisa. Também Não Trap Components. Componentes de armadilha, não precisa. Peaks, pra que a gente não precisa fazer? Pode ser, traz algumas, talvez a gente compre. Roupas, nós vamos produzir as nossas mesmas. Então, também não vou pedir isso. Nem Shields, nem isso. Instrumentos também não precisa. A gente produz o nosso. Pets. Será que queremos pets, pessoal? Acho que nós poderíamos pedir, tá? Porcos. Porcos é uma boa ideia. A gente vai sempre tentar manter porcos. Bebidas a gente quer vender, então não queremos. Queijos, nós vamos produzir os nossos. Mas vamos pedir alguns aqui. Não tem porquê não. Powders. Vou pedir Quick Lime. A gente acaba utilizando isso bastante. Extratos. Cara. Extrato, acho que a gente não precisa de nada. Acho que não. Acho que tá ok. Carne também não. Peixe também não. Planta. Plump Helmets. Também não precisa. Talvez. Deixa pra lá. Isso aqui seria interessante. Pode trazer essas treinheiras que a gente compra. Pra fazer comida é uma ótima. A gente faz a comida e vende pra eles, inclusive. A pedra não precisa. A queijo também não. Bags também não. Treads seria interessante. Porque a gente não precisa fazer. O spoiler thread. Malt. Essas coisas não precisa. Barrels também não precisa. A gente não fossem fazer os nossos. Cara, muita tranqueira, né? Backpack. Sand é interessante. Traz um pouquinho de centro pra gente. Glass também é interessante. Traz um pouquinho de glass pra gente. Eventualmente a gente precisa dessas tranqueiras. Agora isso aqui eu quero. Lash, Arqual, Potash. Perlash eu não me lembro pra que serve. Pra ser muito sincero. Mas trazem essas duas coisas aí. Eu realmente não me lembro pra que servem essas duas coisas. Acho que Coke é... Não é pra acender a fornalha. Não lembro pra que. Depois eu tenho que dar uma olhada. Buckets, Splints, Crouchs, Eggs. Quero Eggs. Não. Não quero. Isso aqui também nada. Ferramentas. Eu também não preciso de nada. Isso aqui a gente faz. Clay seria interessante. Traz um pouquinho. Que a gente acaba precisando. Agora isso aqui. O shit. Essas coisas aqui eu quero. Principalmente Pigtail. Acho que Pigtail é o mais barato. Pra ser muito sincero. Eu não tenho absoluta... Traz uns de cor aí também. Vai. E isso aqui também não preciso. Done. Perfeito. Então ele já disse que ele vai cobrar bem mais caro por essas coisas que eu acabei de pedir. É a vida. Não. Feel free to go over the documents. Não. Isso aqui é o que ele vai cobrar atualmente. O que ele está pagando. Acho que são coisas que eu dei request agora. Tá bom. Bora. Vamos discutir. Nós estamos muito afim de oferecer pelos meus Crafts Dwarfship. Eles estão procurando os Sceptors e Bracelets. Cara, por que eu não fiz isso? E se você é apto a disponibilizar alguns. A caravana vai pagar bem mais por essas coisas que pedam. E o Export Agreement etc. Beleza. Maravilhoso. Fiz a questão de passar aqui com vocês pessoal. O que geralmente eu peço pra galera. Geralmente eu peço a matéria-prima. Matéria-prima pra mim é o principal pra gente pedir. Galera eu acho que está movendo os meus Golds pra cá ainda. Ah, me parece que eles estão movendo os Golds pra cá ainda. Acho que está tranquilo. Uma das coisas que eu poderia fazer era simplesmente roubar essa caravana. Só que não costuma ser uma boa ideia. Ainda mais que eles têm aqui alguns anões meio armadurados. Se a gente olhar aqui. Esse cara aqui por exemplo de item. Ele está cheio de itens aí. Tem um outro cara aqui também que está cheio de item. Inclusive um Steel Crossbow. Só aquilo ali já arrebenta a gente. Então é melhor não fazer esse tipo de coisa. Vamos chamar o Broker pra cá. Nosso Broker, eu nem me lembro quem era. É o Bruno Carvalho. Bruno Carvalho, cadê você? Vamos ver. Está indo para o Trade Depot. Vai lá fazer a negociação pra gente. Perfeito. Negociou. Vamos agora, pessoal. Justamente. Nesse zoom aqui está melhor. Vamos justamente aqui no Trade agora. E vamos ver se as nossas coisas chegaram. Ah, não. Ainda não chegaram. Ainda falta bastante coisa aqui ainda. Ah, só 410 ainda. Não, 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 não. Bruno Carvalho, na verdade, cara. Se eu conseguir clicar. Não preciso de Trader ainda. Eu preciso que a galera mova as coisas pra cá. Tem alguém movendo? What the hell? Não tem ninguém fazendo o que eu pedi. Deixa eu entender o porquê, galera. Me dá um segundo. E galera, na verdade, não faltava nada, tá? Mas eu vou trazer mais algumas coisas pra cá. Pra gente negociar. Vamos esperar os anões trazerem. Querida, aí a gente vai negociar, de fato. Vou até ver. Você tá sem job? What the hell? Como assim você tá sem job? Sei lá. Não deveria. Acho que agora já veio tudo. Vamos ver o broker pra cá. Assim que o broker chegar, nós vamos negociar. Temos um piglet, beleza. Temos um broker. E temos a galera colocando as coisas aqui. Pegamos um hat cover. Cara, pra eu não esquecer. Porque eu vou acabar esquecendo. Vamos colocar esse hat cover aqui. Furniture. Agora aí é a questão. Como que se colocava o hat cover? Acho que é indoors, né? É, exato. Beleza. Fez um de cada. Legal. Vai ficar colorido o negócio. Isso que dá num ordenar de que tipo de material que a gente quer, tá? É isso aí. Mas tudo bem. É provisório aquilo ali também. Não dá nada. Vamos ver o nosso broker vindo pra cá. Ok. Chegou. Vamos lá. Agora em trade. De fato veio tudo. Vamos marcar tudo isso aqui. Vamos marcar tudo isso aqui. A gente tem 580 pra negociar com a galera. E é isso, né? Então agora deixa eu ver o que a gente precisa aqui, assim, de forma imprescindível pra realmente entender o que a gente vai ficar aqui. Dá um segundo. Vamos lá, pessoal. O que eu peguei aqui? Presta atenção. Eu vou explicar o porquê que eu peguei essas coisas também, tá? Olha só. Eu peguei aqui todos os tipos de clay, tá? Clay é lama, galera. Enfim, cerâmia. Argila, melhor dizendo. E por que eu peguei esses itens? Por que, galera? Eu estou procurando aqui itens que vai ser difícil pra que eu encontre. Mas se por acaso algum anão meu entrar num strange modeling, ele consiga encontrar o item que ele precisa pra trabalhar, pra conseguir produzir o que ele quer fazer e não entrar em berserk, sair matando todo mundo, coisas desse tipo. Então, nesse primeiro trecho, geralmente eu estou atrás de coisas que eu não tenho. Eu peguei aqui uma semente de pigtail, tá tudo bem. Isso eu já tenho, mas eu quero aumentar a quantidade. Mas eu peguei aqui também, ó, um saco contendo areia, tá? Porque se algum anão meu entrar em strange mode, quiser construir alguma coisa, ele tem esse tipo de item aí feito, tudo bem? Cloth seria interessante pegar algum cloth. Vamos pegar alguns baratinhos aqui. Isso aqui tá ótimo. Só pra gente ter alguma coisa. Eu também tô pegando cor aqui, caso a gente precise pegar mais uma aqui, porque não. E basicamente, acho que tinha mais alguma coisa lá pra baixo, que eu não me lembro o que era. Eu tenho quase certeza que a gente tem mais alguma coisa aqui pra baixo. Aqui. Pronto. Eu peguei osso, peguei algumas tranqueiras aqui. Enfim, né? Basicamente isso que eu peguei. Então, vamos dar um trade aqui com isso. Fizemos o trade. E vamos agora, justamente, finalizar esse trade, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Não preciso mais do trader aqui. Tá ótimo. Fizemos o comércio. Eles ganharam os itens dele. Eu ganhei os meus. A gente tá com pouco drink. Só que, felizmente, salvo engano, a gente tá com, inclusive, drink aqui eterno, né? Cadê? Eu tinha cancelado? Prontamente eu não tinha cancelado. Então, drink from plant. Urgente. E fazer repetido, né? Pra gente ter mais drinks aqui, por favor. Obrigado. Aqui. Aqui é pras bebidas virem pra cá. O que significa que eu não deveria aceitar bebidas aqui mais, né? Certo? The food. Eu quero... Drink. No. Isso aqui também. No. Todo o restante a gente pode vir pra cá, certo? Beleza. Então, é isso. Assim, eu quero as bebidas aqui. Fica mais fácil. E tá ótimo. Tá certo? Beleza, galera. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Presta atenção. Vou colocar uma ordem aqui. Eu vou colocar aqui RockCraft. Que é MakeRockCraft. E MakeRockCraft, pessoal, eu quero fazer... Nós podemos fazer, na verdade... Eu quero eterno isso aqui, na verdade, tá? Faz eterno. Faz o tanto que der de RockCraft. Basicamente isso aqui. E eu quero usar somente um workshop. Dois workshops no máximo pra fazer isso. Três workshops no máximo pra fazer isso. Pronto. Ok. Por quê? Dessa forma, nós vamos justamente produzir as coisas que nós vamos comercializar, tá? Inclusive, isso aqui já tá aqui embaixo. Ah, eu preciso fazer isso aqui em cima também. Ops. Beleza. Dei dig dig aqui. Dig dig vem até aqui em cima. Até aqui, né? Exatamente. Perfeito. Então dig dig aqui pra gente ter isso aqui aonde colocar os nossos Stockpiles. E agora deixa eu colocar os Stockpiles, pessoal. Primeiramente, aqui. Tá? Aqui. Esse Stockpile, eu quero guardar nele, principalmente, Stones. Na verdade, não é só Stones. Eu preciso colocar madeira aqui também. Provavelmente, eu preciso de mais coisas, mas Stone e madeira são os principais, eu acho. O problema, galera, é que isso aqui é um tipo de Workshop, que ele produz muita coisa, tá vendo? Então, no geral, ele precisa de muito tipo de item diferente, tá? Só que pro nosso caso aqui, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Ok. Deixei. Ah, aqui já nesse lugar, vou montar um Stockpile aqui. Esse Stockpile aqui, eu quero justamente colocar... Espera. Aqui é Stone, de fato. Aqui é Stone. Aqui é customizado. E aqui é madeira. Vamos lá. Aqui, aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Isso aqui com certeza é madeira. Perfeito, Ken. Tá ótimo. Então, Stone, madeira. E aqui é Stone e madeira. Perfeito, Ken. Então, nesse cara aqui, nesse Stockpile geral, eu já vou pedir pra ele... Eu poderia fornecer pra esses outros Stocks, na verdade. Vamos lá. Vou pegar um... Coisa aqui. Vou aceitar desse cara. Acho que eu sinto que é o melhor. Perfeito? Vou clicar aqui e aqui. Vou aceitar desse cara. Dawn. Perfeito. Deixa eu ver se eu... Tá. Você clicar aqui. Aqui. Citar desse cara. Dawn. Perfeito. Na verdade, você não deveria ter... Sinceramente, você não deveria ter Stone. Tá. Isso eu vou ter que arrumar lá. Na verdade, eu não quero Other Stone pra você. Os econômicos e as outras coisas podem até... Econômicos também não. É isso. Nem econômico, nem Other Stone. Perfeito. Play, Metal Ore pode ficar aqui. E agora, madeira. Se eu conseguir achar. Cadê a madeira? Tô cego. Ah, você já tá proibido. Perfeito. Legal, então, pessoal. Então, deixa eu ajustar aqui. Você... Deixa eu ver em Houston. Essas Stones aqui eu não quero. Metal Ore. E nem Clay. Na verdade, Clay pode ficar aqui. Não, Clay, não. Ok. Pronto. Aqui também nós vamos ajustar isso aqui. Porque... Não quero nenhuma dessa, nenhuma dessa. E... Aqui tá correta, porque são as madeiras. Perfeito, Clay. Legal. E você não precisa disso. Legal. É, na real eu fiz isso aqui, mas já me arrependi. A gente não precisa dessas coisas aqui, não. Perfeito. Eu não preciso pegar daquele estoque lá. Agora sim, cara. Agora tá tudo maravilhoso, né? Tem bastante coisa pra gente ainda fazer. Só que... Uau! Cara, jogar doar forte com o tempo voar. 35 minutos de episódio. Meu Deus. Preciso encerrar, galera. Vamos encerrar. Mais pra vocês vocês comigo. Um abraço. Aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.